Olá, Senhor Jesus! Aqui é o pastor Vito que está falando aqui em São Luís Maranhão. Vocês podem ver aqui atrás de mim uma obra de macumbaria. Eu estava passando aqui com o meu amigo Obreiro Mácio e nós, vindo aqui nessa encruzilhada aqui em São Luís, nós encontramos aqui este trabalho, olha, como vocês podem ver, e nós desmanchamos aqui este trabalho na autoridade do nome de Jesus Cristo. Como vocês podem acabar de ver, está aqui uma galinha, vou mostrar mais de perto para vocês. Uma galinha, está ali o champanhe, a obra aqui do chifrudo, essa porcaria que fizeram aqui para destruir alguma família. na autoridade do nome de Jesus Cristo. Olha aqui a farofa, está ali, a farofa, isso. E nós estamos aqui passando aqui, decretando, como vocês podem ver, foi em uma encruzilhada, nós decretamos aqui na autoridade do nome de Jesus que esta obra de macumbaria foi desfeita e não vai atingir nenhuma família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os filhos das trevas, olha como é que eles fazem, faz a porcaria dele para destruir família, destruir casamento, destruir a vida do povo, mas nós como profeta de Deus, nós estamos aqui desfazendo esta obra das trevas, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus te deu autoridade. Está escrito lá no livro de Marcos capítulo 15, versículo 16. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai meu evangelho, está toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, porque em meu nome expulsarão o demônio. E em nome de Jesus Cristo, eu convido a você agora para orar comigo pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Ore comigo aqui, alguns segundos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora a Ti, nesse momento aqui, Pai, para que seja desfeito todo o mal, que não atinja a família, que não atinja o casamento, que não atinja o filho, que não atinja o marido, a esposa. Em nome de Jesus, que seja desfeito esse mal, para a glória do Teu santo nome. E a Tua igreja concorda comigo em oração, crendo em nome de Jesus, e diz amém. Nós estamos aqui falando ao vivo de São Luís de Maranhão, mais um trabalho de satanás desfeito, para a glória de Deus Pai, glória de Deus Filho, e glória de Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.